Então, quando a gente pensa no tratamento do prolapso de reto, a gente vai ter basicamente três tipos de tratamento, que é o quê? A redução do prolapso de reto, a colopexia e a amputação retal, tá? A gente pode fazer esses três tipos de tratamento. Tem veterinário que não gosta de fazer a redução manual. Já parte direto para a colopexia. Por quê? Porque a tendência de voltar é grande, tá? Mas a principal causa de voltar é por não tratar a causa base e por não reduzir da maneira correta, tá? São as principais causas que fazem com que o prolapso retorne. Então, se você trata a causa base e você faz a redução da maneira correta, as chances de voltar vão ser poucas, como eu já tive casos que eu reduzi e não voltou, tá? Pode ser que tenha voltado alguns anos depois, alguns meses depois, não sei. Mas pelo menos ali nos primeiros dias, nos primeiros meses, não voltou. Ficou porque foi feito o tratamento da causa base, foi feita a redução da maneira correta. Então, Beth, a redução do manual, né? Ela vai ser feita quando? Quando você tiver um animal, um paciente, que aquele prolapso, ele teve uma ocorrência recente, então tem pouco tempo que ocorreu. Então, a mucosa tá íntegra, você não tem lesão, você não tem mias. Aí, nesse caso, ó, possivelmente é um caso que vai precisar de fazer uma amputação retal, tá? Porque você já tem mias, já tem infecção, já tem contaminação, tá? Então, a redução já não é viável. Então, se você tem uma mucosa retal viável, um prolapso recente, você pode fazer a redução manual, tá?